Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabros Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada nessa última atualização, alguns Likers acabaram descobrindo novidades a respeito da Ilha Flutuante. A Ilha Flutuante está dando volta aí no mapa, né, desde o começo aí da sexta temporada, porque ela está ativando todas as sete runas. Atualmente ela está ativando, terminando de ativar a sexta runa, que está próxima aí do Prado da Preguiça, e a última runa para ser ativada, né, é a runa do centro do mapa, que é aquela que fica do lado aí da cratera empoeirada. E é muito provável que depois que a Ilha Flutuante ative a última runa, aconteça alguma coisa de interessante. Eu não estou afirmando aqui que vai acontecer algum evento ao vivo, mas foi que nem o caso do Cubo chegando no lago, né, temporada passada, que foi um evento ao vivo bem interessante, e é claro que Epic Games não falou nada sobre isso. Então é bem provável que quando a Ilha Flutuante acabar de ativar aí a sétima runa, aconteça uma parada bem legal no mapa, né. Não se sabe o que vai acontecer, mas alguns leakers acabaram descobrindo nessa última atualização novidades a respeito disso, né. Que todos os locais das runas irão abrir, irão focar, pulsar, fazer um feixe e depois elas irão fechar. Pode ser que não seja nessa ordem, né, mas faz mais sentido ser nessa ordem. Mas os leakers não descobriram somente textos aí com relação à Ilha Flutuante dentro dos arquivos do jogo. Eles também encontraram um arquivo de áudio a respeito desse possível evento da Ilha Flutuante. O áudio é bem longo, eu vou ter que dar algumas cortadas nele, ele dura tipo uns 3 minutos mais ou menos. Eu vou dar uma cortada para não ficar tão longo assim. O áudio é bem longo, eu vou ter que dar uma cortada para não ficar mais ou menos. Esse é o áudio, né, do possível evento da Ilha Flutuante. Um áudio bem interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas muita gente está comentando sobre isso. Tem uma parte do áudio que se parece muito com o som que o Foguete fez quando atingiu lá o céu, ainda na quarta temporada, com relação ao Visitante ainda. Que é esse som aí, manos. Deu para perceber que os sons são realmente bem parecidos, né? E por isso muita gente está comentando que o Visitante irá voltar nessa temporada, mano. É, o Visitante, né, que lançou o Foguete ainda na quarta temporada. Será que o Visitante vai voltar? Porque o Visitante, digamos que é o causador de tudo isso, tá ligado? Seria uma parada bem interessante, mas é claro que nada disso ainda está confirmado. Então, manos, tem aquela história, né? Pode ser que não aconteça nada, mas fique ligado porque quando a Ilha Flutuante estiver finalizada, todas as runas, estiver ativada aí a última runa, é provável que aconteça alguma coisa. E é quase certo que esses dias serão nesse final de semana, no sábado ou domingo. Porque, para quem não sabe, a Ilha Flutuante fica mais ou menos dois dias aí numa runa, né? Ativando a runa. E é bem provável que ela termine de ativar a última runa sábado ou domingo, certo? Mas até lá eu vou atualizando vocês, né, a respeito disso. Além disso, algumas semanas atrás também foi encontrado nos arquivos do jogo que a Ilha vai fazer alguma colisão, manos. Então, tudo indica mesmo que alguma coisa bem interessante pode acontecer com a Ilha logo após ela ativar a última runa. Mas é claro que nada está confirmado e só o tempo, né, dirá essa resposta. Então, o que nos resta mesmo é aguardar até que a última runa aí seja ativada. E agora, trocando de assunto, eu vi que muitas pessoas me mandaram mensagem a respeito de um bug no modo de torneio, né? O modo torneio foi lançado ontem, para quem não sabe. E ontem mesmo, um torneio chamado Torneio Alpha já foi aberto, né? O pessoal começou a participar já desde ontem. Só que esse torneio envolve pontuação. E muita gente sofreu com um bug nas pontuações. Tipo assim, estava com 15 pontos, aí o server caiu, o jogo crashou, aí quando voltou estava com 5 pontos ou alguma coisa assim, né? Eu vi que muita gente sofreu com esse bug, muitas pessoas ficaram bem chateadas, mas a Epic Game já se pronunciou no Twitter do Fortnite que está ciente, né, desses bugs e que irão consertar aí o mais breve possível. Se o seu caso já foi resolvido, tudo beleza. Mas se o seu ainda não foi resolvido, é provável que eles corrijam isso em breve, né? Tomara que sim, porque eu vi que muita gente sofreu com esse bug que realmente é bem chatinho, né? Mas era bem provável que eles iriam sofrer com certos bugs nesse modo de torneio, porque sempre quando tem alguma novidade no jogo, alguma novidade que envolva um novo sistema, um novo item, novas mecânicas no game, ele sofre com bugs, né? Como foi no caso das Pedras Sombrias, quando foram lançadas aí nessa sexta temporada, ficaram bons dias aí fora do jogo para corrigir certos bugs, o míssil ter ligado também, que tinha uma nova mecânica, né, de você controlar o míssil, até mesmo, né, o carrinho de compras, que ele foi o primeiro veículo a ser colocado no jogo, e ele sofreu muitos bugs no início, né? Muita gente conseguia entrar no chão com ele, tinha vários bugs ridículos com o carrinho de compras, e ele tinha ficado vários dias aí fora do game. Então era meio provável que a Epic Games iria sofrer também com esse modo de torneio, né, que foi lançado ontem, que também envolve um novo sistema no jogo, novas mecânicas e tudo mais, né? Nunca teve aí algum modo parecido no jogo até ontem. Por isso não dá para considerar o bug de ontem, né, como uma incompetência muito grande da empresa, era quase certo que isso iria acontecer. Mas eu vi que a maior parte da galera, tipo, gostou desse modo de torneio, porque é como se fosse uma ranqueada no jogo, ranqueada entre aspas, né? Não tem ranque, mas é bem legal que quanto mais você joga bem nos torneios, você vai pegando os jogadores do seu nível, né? Então, se você é um cara muito bom no game e ganha várias partidas no torneio, você vai, em cada partida, vai ficando mais difícil, porque você vai enfrentando os jogadores com mais habilidade, né, e habilidade parecida aí do seu nível. Isso eu achei bem bacana, tanto para o lado do pessoal que joga muito bem, que acha que o jogo é sem graça, ou algo assim, ou também para o pessoal, né, principalmente para o pessoal que está começando a jogar o jogo. Porque, mano, a galera que começa a jogar o jogo hoje tem que ficar jogando partidas, encontra lá um cara que sabe construir, sabe jogar bem, a galera sofre muito, né, com isso, demora para aprender e eu sei que é bem chato. Eu, por exemplo, comecei a jogar Fortnite no passado, só que naquela época todo mundo era noob, né, porque o jogo recente tinha sido lançado, então era mais de boa para aprender a jogar. Hoje em dia quem começa a jogar o jogo sofre bastante, por isso que a galera pede muito que seja adicionado um modo ranqueado. E pode ser que esse modo de torneio seja, digamos que, uma prévia das ranqueadas, né, que num futuro bem próximo eles adicionem aí sistema de ranqueadas no Fortnite Battle Royale, quem sabe. Deixe aí sua opinião, né, se você gostaria de ver ranqueadas no jogo ou não. E agora falando de uma nova skin que é muito provável que chegue em breve aí no Fortnite Battle Royale. Nessa última atualização o pessoal acabou descobrindo novos skins aí dentro dos arquivos do jogo. Eu fiz um vídeo mostrando essas novas skins ontem, né, as skins que irão aparecer em breve aí na loja de itens do jogo. Porém tem uma skin que foi encontrada apenas o nome dela nos arquivos do jogo. E o nome da skin é uma skin de vampiro. E é muito provável que seja a skin da versão masculina, daquela skin de vampiro que tem no passe de batalha, que é a skin feminina, né. Mas é claro que só foi encontrado o nome dessa skin. Ainda não foi vazada a imagem dessa skin, ou até mesmo uma possível mochila, né, que ela possa ter. E, mano, foi igual o caso da skin da Dark Bomber e também da skin do Maximilian, que somente o nome dessas skins tinham sido encontrados aí nos arquivos do jogo, e logo depois eles apareceram no jogo, digamos que surpreendendo aí a comunidade. Mas é claro que pode ser, né, que essa skin tenha sua imagem vazada nos próximos dias, ou até mesmo na próxima atualização. Mas se aparecer alguma skin de vampiro na loja, tipo, até sábado ou domingo, não se surpreenda porque o nome dela já foi encontrado nos arquivos do jogo. Só que a Epic Games meio que conseguiu dibrar alguns leakers nessas skins, né, da Dark Bomber e do Maximilian colocando elas um pouco mais protegidas dentro dos arquivos. E, mano, estou marcando que essa skin seja bonita, porque eu acho muito linda a skin de vampiro que tem no passo de batalha da mulher vampiro, né, eu acho muito da hora, e é bem provável que essa skin masculina também seja bem interessante. E como se trata de uma skin de vampiro, que também tem relação com o Halloween, né, é muito provável que seja, no mínimo, alguma skin épica ou lendária, porque o nome da skin já diz, né, uma skin de vampiro, é bem provável que seja uma skin com vários detalhes, uma skin bem bonita. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que amanhã serão lançados os desafios da quarta semana aí do passe de batalha. E algumas coisas foram colocadas no mapa ontem, né, e obviamente tem relação com essas missões. Como no caso tem aqueles alvos, né, aquelas paradas de você dar o tiro, que estão espalhadas pelo mapa, e tem também aquelas casas, algumas casas espalhadas pelo mapa também possuem campainha. E é muito provável que esses dois itens adicionados no mapa, né, tanto os alvos de tiro, quanto também essas campainhas, tenham alguma relação aí com as missões que serão lançadas amanhã. Então se você tiver alguma dificuldade, mano, entra aqui no canal amanhã, de amanhã, que eu já vou estar postando um vídeo dando dicas aí de como resolver os desafios da semana 4 aí que serão lançados, ok, mano? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí também para ele ficar sabendo que é muito possível que chegue em breve aí no jogo alguma skin de vampiro, e também para ele ficar ligado nessas atualizações aí da Ilha Flutuante, né, que também tem alguma possibilidade de acontecer um certo evento ao vivo, né, nesse final de semana. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!